Às vezes dá problema, que a gente cria o personagem e ele continua enchendo o nosso saco até hoje, o cara não sai do per... Não, é, quem apagou a luz? Pabllo, você é muito maloqueiro, meu. Sim, sim. Da hora. Eu não sou maloqueiro, tu tem que aprender muito comigo. Eu sou rei da maldade. Ah, não tem graça, vamos parar, vamos parar com isso aí. Vamos parar de piscar luz, alguém pode ajudar a parar de piscar luz? Gente, o que está acontecendo, gente? Chato. Tu tá me junto, meu! Sai fora, hein. Olha isso aqui, rapaz. Seu filho de Bob está seca, rapaz. Porra. Quer cascatinha, rapaz, malandragem, moleque. Porra, né, mané. Valeu, cumpade. Cumpade é o caralho, rapaz. Não batizei teu filho, não. Não batizei o bocozão do caralho. Sai fora aí com essa câmera, essa porra. Sai fora aí com essa câmera, essa porra.